Todas essas pessoas que estão aqui atrás de mim são familiares da dona Santina. Ela que tinha 83 anos, acabou morrendo depois de ser agredida pelo companheiro que tem 72 anos. Ela foi enterrada na tarde desta quarta-feira aqui no cemitério parque. Seu José é irmão dela. Quem era esse companheiro, o nome dele? Ele realmente era muito agressivo, seu José? Olha, o nome dele é João Batista Graciano. Não, aparentemente não, porque a gente tinha uma convivência constante com a minha irmã. A gente morava em cidade distante, eu moro no interior e ela aqui. Mas sempre tínhamos contato por telefone, datas comemorativas e sempre outros familiares a visitavam. Ela não apresentou nenhuma denúncia contra ele. Ele, aliás, elogiava o comportamento dele, não sei qual motivo. Só posteriormente, nós íamos saber, através de vizinhos, que ele havia agredido anteriormente por algumas vezes ou várias vezes. Agora, horas antes de acabar morrendo, a dona Santina gravou um vídeo com o rosto bem machucado, que a gente até nublou justamente porque é uma imagem muito forte. Vamos acompanhar o que ela disse nesse vídeo. Queimou aqui bastante. O fosso que queimou? Foi, foi aqui. Aquei de cá. E esse roxo aqui, foi morro? Foi, porque eu tontei. Eu tonteei e eu não ia levantar, não dei conta. Aí te deu morro? Aí você deu morro na minha casa. Não teve paciência com você não, né Santina? Não, ele não esperou eu levantar. Ele é bruto mesmo, mas ele é bruto. Santina, ele bateu no seu muitas vezes, né? Foi, bateu no seu. Pois é, muito triste esse relato da dona Santina, o seu José. Depois desse vídeo, ela foi para o hospital, ficou internada, ela piorou? Em decorrência dessa agressão, através de laudo médico que a gente tem em mãos, ela entrou em confusão mental. Ela não decenia, ela não falava nada que tivesse nexo. Esse momento que ela declarou, esse pouquinho de lucidez, foi quando ela declarou que tinha sido espancada por ele, com um soco, com isso. Ela caiu no chão e ele chutou. Ela tinha por volta de 45, menos de 50 quilos, e 1,45 de altura. Ela era uma pessoa muito frágil e robusta, 11 anos mais jovem que ela.